Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal de Eideritz, e hoje eu tô aqui com o Wink. Fala aí rapada, tudo beleza? E hoje eu vou gravar mais um episódio da nossa série tão não tão querida, porque, né, só tem um episódio, agora é o segundo, que é Pokémon Generations, hoje com a geração 2, eu chamei o Wink pra participar. Vou te chamar pra batar, Wink, aceite, aceite batar. Beleza, acerte, oh my god, som, calma aí, pronto, ok, eu mutei o meu. Hum, calma aí, eu sou, ah, tá. Você é o que toca com o Mr. Marge, né? Sim, sim, sim. Nossa, tem alguns poucos meus aqui, ah, você tava vendo minha tela, né, foda, peraí, galera, ele tava vendo minha tela, ele tava meufando. Tá, Thunderbolt. Ah, deixa eu ativar o timer, vai, bora, só bora. Tá bom. Tome. Ó. Tá, nós dois recuperamos vidas, tá com Leftor, Leftlovers, igual eu. Só bora aí. Tomou? Mano, a gente tá dando praticamente o mesmo dano, pera, eu não lembro o que o Wink faz. Ah, lembrei. Deixa a gente preso no mesmo ataque pra sempre. Ah, esse vídeo tá paralisado, cara. Fábio Piel, eu só tô escolhendo os ataques. Boa, o cara é bom. Dá um ataque que dá dano, tá ligado, é isso. Dá ataque que dá dano. Matei, GG. Primeiro foi de base. Peraí. Muito interessante. Ai, que merda. E eu tô preso no Thunderbolt. Ah, não, mas você é rocha. Ah. Ah. Pera. Você é rocha? Let's go, let's go. E dark. E dark o que, animal? Dragão. Ah, não, é dark mesmo, porra. Dragão. Dá pra ver que aceia os pokémons. Não sabe bem dos pokémons. Não, calma. Não, pior que você sabe de pokémons. Você não sabe do competitivo, mas você sabe de pokémons. E aí você enterrou. Pra fazer o que? Calma. Tô pensando, tô pensando, tô pensando. Tô pensando? Não pensa. Hum. Hum. Que merda. Hum. Tô pensando. Já sei então o que eu vou fazer. Peraí. Oxi. Olha. Ah, você tava com... Entendi, tá. Ah, você tem resistência. Que loucita. Sou burro. Eu esqueci. Esse pequeno detalhe. Você tem resistência. Tome. Ah, isso eu não tenho, não. É. Ai! Como? Earthquake? Ah. Você esqueceu que... Que... Dá efeito. Tá. Eu errei. É isso. Isso. Dorme, filha da puta. Você acordou antes por causa da Barry, mas agora você não vai acordar mais não. Eu sei, eu sei. Não. Eu já vi só aqui aqui. Você é imune. Eu esqueci. Eu sou muito burro. Bora. Bora. Calma. Não, eu não acordei. Não esqueça que eu sou gelo. Ai, me doeu. Pera. Eu não... Tá. Vou finalizar com isso. Meu Deus, não finalizei. Ah. Cara, é muito chato com essa Tairanita, mano. Eu vou finalizar aí agora. Quer ver? Acorda, acorda, acorda. Vou finalizar agora. Vou finalizar. É só chover aqui. Bora, porra. É isso. Bora. Ô, mano. Calma aí. Aí, mano. Eu usava... Aí, boa. Ah, não tinha como. Não tinha como. Ok, ok. Ainda bem que não tinha como, né? Pelo amor de Deus. O cara não morre. Ele é um imorrível. Eu precisei de três pokémons e meio. Não. Quatro pokémons. Não. Três. É, três. Porque o Raichon nem atacou. Então... Tá. Você tá no seu objetivo pra isso. Ah, funciona só se você me atacar. Ah, meu consagrado. Você não vai me atacar. Calma. O cara não quer me atacar. Ah, bora. Eu lembrei o teu tipo. Eu lembrei o tipo. Puta que par... Ok, 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 ok. 4x pra grama, né? Você tá no 4x pra grama? Real, real, real. Real, real, ok. Não tinha nem como sobreviver a isso. Tá, agora contra ele. Eu acho que não deu dano. Não deu dano. Ah, você errou! O quê? Você errou? Nem foda. Ai, agora acertou. Agora acertei. Mas eu sobrevivei. Então eu tô mais de boa. Agora eu tô ferrado. Nossa senhora. Ainda bem que eu decidi. Ainda bem que eu consegui. Dá aquela famosa vilada. Beleza. Agora o meu mais forte. Puta que... Ai, fodeu. Ai, fodeu tudo. Ai, já era. O ruim que ele... E ele não tem ataque do tipo... Do tipo psíquico. Você acredita? É. Ele não tem ataque bom do tipo psíquico. Caraca. É, mas o que tem aí... O que tem aí dá, hein. Eu vou te dar o mesmo dano. Ai. Isso. Isso. Você me deixou burn. Tá. Vamos ver qual vai ser o último potomão dele. Não. Você pinta como eu pinto? Ah, não. Ah, counter, counter, counter. Eu vou te matar. Comiga? Ai, não vou. Não vai. Que merda. Vai. Cara, você vai ficar só no agility mesmo? É sério isso? Calma, consagrada. Tenha calma. Não. Cartão recutado. Agora é provavelmente. Sabe o pior? Esse daqui não tem ataque que dá dano. Só tem isso. Porra, sério? Sim. Que não... Calma aí. Falhou. O teste também. Porcaria. Eu vou morrer por causa do... 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 Do Burn. Passei batom, bora. Não, baron pé significa que você vai dar... Tipo, você vai trocar de lugar. E o pokémon que você trocar vai ficar com todos os atributos que você dá. Ou seja, se uma champ tá com mais velocidade. Ou seja, eu me ferrei muito. Eu tenho resistência contra o seu tipo, né? Esse é bom. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim... Mas mesmo assim eu morro. Eu vou perder pra tu. Entendem como. Se tu ganhar. Tá? Eu tenho resistência contra o seu lutador. Meu amigo, agora eu morro. Tá? Não tem nem como. É isso. É isso. Nossa, nem foguinho. Mano, bora mais uma. Bora mais uma. Bora, 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 bora. É... É como? Só aceito, só aceito. Calma, aonde é que aceito? Você sai. Você sai da partida e aceita. Ah, tá. Bora, bora. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Vou tentar ganhar pra final... Nossa, ver como... Ah! Meu pai amado! Dei dada. Oi. É o quê? Olha a música. Dei dada. Aham. Dei dada. Ah. Mas se eu falo o seguinte, duas aves. Bora. Não. Não. Inky. Sim. Vamos cancelar. Não! Não! Eu sou imune, porra! Ah, é verdade! Ah! Calma lá, meu consagrado. Não. O que eu cheiro? Explode bombe. Só pra finalizar. Hum... Tá, como eu sou mais rápido, eu vou fazer pelo menos isso. Bora. Não sinalizei com... Bora. Articuno? Ah... Ahn... Não, pera. Visão de bombe. Ai. Mal sabe você que eu também tenho um Articuno! Meu pai amado! Tá bom. Eu também tenho um Articuno! Ai! Raiden Power Elétrico! Legal! Valeu por falar... Valeu por me mostrar isso! Tá isso! Muito obrigado! Muito obrigado! Não, certo! Não, só bora, bora! Ai! Doeu, tá? Na moral, na moral! Bora, bora, bora! Deixa eu ver se tem algum outro... Um pouquinho... Dá mais expetivo nele. Não, não tem. Oh! Como eu não sou mais rápido que tu? Pera! Não, eu não sou mais rápido! Tá! Falou, Dito! E aí? Tá, isso... Pode ser um problema. Calminha. Não vai ser, não. Normalmente. Porque o ataque aqui te afeta. Ai, voa! Esse eu tenho, peraí. Falhou. Boa, carinho. Ah, é porque você tá dormindo, é verdade. Não vai funcionar enquanto você tá dormindo. O meu pai que funciona. Por quê? Ah! Mano! Como assim? Como tu consegue, cara? Deidado. Deidado, eu conheço, Deidado. Você deu muito... Eu conheço aqui os bagulho. Deidado, eu conheço os bagulho. Eita, calma. Vamos lá. Calma, vamos. Tá segurando. Se eu ganhar essa, a próxima vai ser pra finalizar. Mas eu não vou ganhar. Ah. Nossa. O real fez a maior dor no todo. Ah, mas se é voador, não tem como. Se é voador, não vai ter sentido. Deidado, eu não vou ganhar. Nossa. Eu... Nossa. Eu pensei que você ia prever uma troca que não vinha. Mas pelo jeito, você foi esperto. Não, é pior que eu tentei acertar o outro. Que jogo foi isso? Olha o cara. Tá, vou ter que voltar pra estacar zero. Ai! Rain Power... Seu Rain Power é do quê? Ice. Bora. Ah, é de jeito. Nem eu tinha visto. Eu não vou te afetar. Porque você é do tipo... Mas eu te afeto. Você me afeta. Isso afeta o Grêmio. Eu não te afeto. Isso afeta o Grêmio. Isso que eu tô agora, eu não consigo afetar o Grêmio. Eu ainda tô dormindo. Isso... Isso afeta o Grêmio. Acorda, Raidon. Mesmo se ele acordar... Não. Mesmo se... Ah, ele dormiu definitivamente agora. Ele dormiu pra sempre. Agora ele definitivamente tá dormindo. Pera aí. Eu vou fazer a maior loucura da minha vida. Mas eu vou fazer isso. Aham. Eu não vou arriscar mais um. Tá, deveria ter arriscado mais um. Deveria, deveria. Então, pera aí. Deixa eu... Fazer isso novamente. Comentar meu Special Attack. E agora só vai. Isso afeta o Grêmio. Eu espero que eu dê muito dano em tudo. Meu Deus. Tá. Tá, deu. Deu bom, deu bom. Deu bom. HARDEN POWER ELECTRICOS. HARDEN POWER ELECTRICOS. O Grêmio me salvou muito agora. Com o FISH. Vou fazer isso daqui. Tá. Não foi inteligente. Eu não fui inteligente. Provavelmente eu não vou. Ah, isso daqui vai ser interessante. Isso aí é água e venenoso. Tá. Eu não vou. Não, eu sou elétrico e voador. Bora. E eu sou grama. Oi? Eu sou grama. Ah, tá. Ah, tá. Ok, ok. Eu sou grama. E eu tenho gelo. E eu tenho gelo. Normalmente, eu tenho gelo. Eu tenho cura. Puta, que pa... Eu tenho outra cura. Eu tenho mais gelo, bora. Peraí, tu não tem o HP, vai. Isso é um freezer. Isso é um freezer ao jato. É só um ar-condicionado elétrico, bora. Não, você vai apanhar. Ou não. Bora. Ah, ele não apanhou. Eu, então, eu não apanhei. Agora. Pensei que tu ia trocar. Pensei que eu arrisquei. Eu não vou trocar, não. Esse burro. Eu acho que vai. É, porque eu morri, né? Eu acho que vai. Aí, muito tempo. Então, depois dessa, bora mais uma. A definitiva. Bora, bora, bora. Ah, DJ. Nem fuda, hein? Não consegui agora. Nossa, esse combo agora fudão, tá? Acordei. Ai, eu perdi todos os meus estágios. Eu vou arriscar. Tá. Arrisquei muito bem. Eu vou continuar no glow. No glow. Eu acho que ele não vai acordar por enquanto. Talvez no próximo ele já acorde. Ele vai acordar agora. Não, vai acordar no próximo. Vai acordar no próximo. Eu falei no próximo. Eu falei no próximo. Aí, ó. Não, eu nem tenho como conseguir defender. Eu ia... Tá. Consegui de muito bom. O problema é... Se é mais rápido. Nossa, você trocou. Aleluia. Muito bem. Isso mesmo, lacraia. Troque. Ah, você tirou todos os stats. Não sei, tá? Muito bem. Jogou muito. Voltou para o zap. Nossa. Nossa, você conseguiu fazer uma... Nossa. Você jogou muito agora, tá? Você não entende de competitivo, mas jogou muito, tá? Mas mesmo assim, foi de base. Agora, você tem mais dois. O que eu fiz? Eu vou fazer isso daqui. Tá. Galera. Esse vídeo aqui tá sendo muito longo, mas eu tô amando gravar. Tá muito da hora. Valeu, Wink. Por ter feito isso. Agora eu vou... Acordo, por favor. É... Você pode acordar, por favor. Você pode, por favor, acordar? Ele vai acordar no próximo. Quer ver? Ele vai acordar no próximo. Falei? Ha! Tá. Perdi. Bom jogo. Foi bom jogo, mas eu perdi. Ô, na moral, eu tô... Mano, você jogou muito daquela jogada do arbox. Será que, por acaso, o WinkXD1300 sabe alguma coisinha de competitivo? Mano. Ele só precisava jogar. Cara, você conseguiu ganhar... Tá, eu vou... Vamos mais uma. A última. Bora, bora, bora. Gen 2. Xeret. Bora. Galera. Na moral. Ah, sério. Clipem a parte que o Wink faz aquele bagulho. Porque ele jogou muito, tá? Ele jogou pra caralho. Wink, você jogou muito aquela hora, tá? Aquela jogada do arbox. Tipo, você resetou meus stats, mano. Nossa, e conseguiu entrar tranquilo com o Zapdos. Se você não tivesse errado aquele Thunder, você teria ganhado. É, real. Ali foi. Mas você errou o Thunder. Ai, você tem Earthquake. Que porcaria, cara. Verdade, eu acho que... Alguém vai acertar primeiro, se não trocar. Perfeito, bora. Valeu. Tenho resistência. Agora o bagulho é... Rock Slide vai. Ai, vagabunda! Vai. Vai sim, bora. Pera. Você tem sempre que ir com o Teor de Velocidade. Uh, tá. Eu acho que vai matar. Mas ele não tem... Ah, não. Ele tem Attack Dance. Muito bom. Vamos ver. O que você vai fazer é isso. Todos, todos os meus conhecimentos Pokémonísticos. Que beleza. O pior de tudo, galera, é que ele tá jogando bem, mano. Isso tá me preocupando, cara. Ih, você tá muito... Opa, pera. Você tá me preocupando, hein. Se eu atacar... Eu não vou atacar o primeiro. Mas também você não me deu tanto dano, então... Tá de boa. Tá. Agora, com isso... Eu não vou atacar o primeiro. Não era pra você atacar o primeiro, velho. Eu vou atacar isso. Ah, é, né. Eu esqueci do meu detalhe. Eu sou dragão. Mas eu sou água também. Eu sou dragão e água. Também, real. Então... Isso é mais de boa. Eu tenho o Surf. Você não tá me dando tanto dano. Esse que eu posso, você não tá me dando tanto dano com esse. Tá. Agora o bagulho é... Alguém. Quem atacar primeiro ganha. Não. Só que não. Com certeza. Só que não é isso, não. Mano, não tô lembrada. Tô pegando isso. Mas eu acho que até tu vai atacar primeiro. Ah, tá. Eu não deveria ter feito isso. Eu previu... Eu pensei que você ia trocar. Tá, nessa direção você é só normal e fada. Não, normal e voador. Então, o Bomb. Boa. Defendi. Mano, Por que não dá... Deixa eu enganar nada. Boa! Nossa senhora. Muito bom, muito bom. Tá. Eu vou meter um Psyche. Venomoff, muito bom, tá? Eu usava ele no ginásio de Koga. Mas... Ele é muito bom. Vamos lá, galera. Eu ganho... Mano, o Ink, você confia que eu ganho de tu? Galera, no vídeo. Vou ganhar do Ink. Confio. Ink, você vai trocar... Mano, Ink. Eu acho que você se ferrou, né? Um pouquinho. Sabe? Eu só acho que você se ferrou um pouco. Mas... Vamos lá. Ink. Eu tenho Psyche. Ai! Então... Não, isso é doido. Tá ligado? Não, não. Sem ressentimentos. Não, deu muito... Paralisei. Mano, tá. Essa paralisação tem que brocar, velho. Se a paralisação tem que brocar, eu ganho. Eu matei pelo menos isso do bicho. Vai, 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 vai. Não, velho. É 3x1 agora. Mano, o Ink não pode ganhar uns 3x0. Eu não vou deixar o Ink. O Ink tá calado. Ele tá concentrado. Eu tô concentrado, cara. Ele deixa. Porque ele não sabe que eu tenho esse ataque aqui. Tá? Ele não sabe isso. Mas eu tenho... Deixa eu ver. Provavelmente vai ser mais rápido. Vai ficar na sua troca-troca. Certeza. Com certeza. Você vai trocar de novo agora. Com certeza. Nossa. Não, ele não tocou. Boa. Tá, eu tô indo atacar primeiro, eu acho. Se eu conseguir te deixar paralisado. Paralisa. Nossa! Não, porra. Quase que eu faço merda. Mano. Que desistência, cara. É sobre isso, velho. Ah, se tem resistência. Paralisei de novo. Eu consegui paralisar, mano. Os seus dois estão paralisados. Você tem noção disso? Uhum. Mano. Mas eu acho que eu não consigo. Cuidar dos dois só com o Alakazan e com o Anthurus. Até porque os dois tem ataques de inferno, o Anthurus. Eu imaginei. Eu imaginei isso. Mas eu tenho um ataque aqui que você não tem. Tá, 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 tá. Highling Power de gelo. Se eu conseguir ganhar, vai ser uma grada histórica, na moral. Essa vai ser a histórica. Highling Power. Bora lá. Highling Power. Ai. Eu não vou ganhar. Não vai ter como. Só se a paralisação... Tá ligado? Só se a paralisação for pro lado do protagonista. Poder do protagonismo. Poder do protagonismo. Protausa. Nossa. Mano. Ele virou o Ash, rapaziada. Ele virou o Ash. Ele virou o Ash. Eu perdi. Eu virei o Ash mesmo. Eu perdi. Mas galera, eu te vi. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Vão no tweet do Wink, que vai estar aí na inscrição. E é isso. Valeu e fui. Tchau. Falou, rapaziada.